Porque se eu não tomo água de forma correta, água alcalina e na quantidade e horários corretos durante o dia, consequentemente eu vou acumular toxinas, radicais livres e toxinas que o próprio corpo produz nos processos metabólicos. Você não sabe? O seu próprio corpo produz toxinas. Então todos os dias você tem que estar tomando água para limpar o seu organismo. Então água é de extrema importância para você. Principalmente para desinflamar o estômago. Então a água vai oxigenar o seu sangue, as células do seu sangue. Lembra que o oxigênio é aquilo que vai promover a alcalinização das células e não a acidificação. O que vai acidificar a célula é exatamente o gás carbônico. Então a água é H2O, hidrogênio e oxigênio. No caso uma molécula de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio. Então se eu tomar bastante água durante o dia, eu estou oxigenando e limpando e purificando o meu sangue. Segundo ponto é que a água é um solvente natural que derrete e dissolve toxinas que estão pelo meu organismo. Então se eu tomo água de forma suficiente, a água vai estar passando por toda a circulação sanguínea, derretendo e dissolvendo toxinas, gorduras que estejam espalhadas pelo sangue. E tudo aquilo que não serve para o sangue, o corpo vai jogar para fora em forma de urina.